Sobre a cidade de Joaquim Nabuco Vamos lá, vamos com a gente Vem de Fusca Olha aqui o buraco, olha Estamos fazendo aqui uma reforma Estão entrando aí, gente E eu amo Joaquim Nabuco, ali na frente A obra do governo é assim Quebra E vamos ter que fazer esse lado e cá também Ali a mão à direita Sobre a cidade de Joaquim Nabuco Vamos lá, vamos com a gente Se você ainda não é inscrito nesse canal Se inscreve no canal, certo? Para vocês conhecerem um pouco mais Do nosso estado de Pernambuco Viajando em Fusquinha conosco Se você viu aí os outros vídeos Nós passamos por Gameleira Passamos por Escada, por Ribeirão E vocês vão vendo aí As cidades que nós visitamos E nossa cidade de Carpina Que nós mostramos sempre Então, vai seguindo a gente E vem de Fusca Vamos embora Nós nunca andamos aqui A primeira vez Talvez seja também para você Então, segue esse vídeo aí Ela também é pequenininha Pequenininha, é aqui É uma cidade pequena Essa daqui Nem no Google Se eu não me engano Eu procurei para ver Onde era a prefeitura Essas coisas Não tem É uma cidade que nem no Google Não está Não, ela está como se está Mas não tem assim as ruas, né? Não tem as ruas Tipo assim, quando tu quer Colocar o bonequinho do Google Do Google Maps Né? Do Google Terra Ah, ela não vai Não vai Porque não foi mapeada as ruas Entendeu? De longe tu vê Que tem uma cidade ali Mas ela não aviou de hoje O carro do Google não foi Tirando foto Mostrando a cidade Então, o povo do Google Venha na cidade aqui na rua E quem ainda não visitou Visita pelo Google É, o interior pique pequenininho É Não sabia quanto a tarde Moradores de habitantes Vou deixar a escrita aqui embaixo Para vocês saberem A distância da capital Né? A quantidade de moradores A gente vai saber isso aqui tudinho E colocar aqui embaixo Para vocês No vídeo Tá certo? Joaquim Nabucco Cidade Joaquim Nabucco Pernambucco Vamos passar Pernambucano, né? Exatamente A Cárpina não tem a praça Joaquim Nabucco É E aí, gente? Tá vendo? Ó a ventona ali Logo na entrada aqui da cidade A gente vê que tem muitos órgãos públicos, né? Tem o estádio aqui Tem escola Já vai vendo aí Que é a cor, né? Da cidade Que é a prefeitura pública Não se embora Aqui é o estádio O campo de futebol aqui Só tá por ali Aqui tem uma quadra Tem a pracinha Olha, gente O pessoal vem aqui Vem a precisão Na academia Descidados aqui Aqui é o Escola Municipal Otacínio Ferreira de Souza E aí Os de momento em quadra, né? Que é um lugar pro pessoal ter Seus momentos de bom, né? Antes de chegar em Palmares Que a gente tava fazendo essa turnê Até Chegar em Palmares Que a gente já tem vídeo no canal, né? Isso, mas a gente vai filmar mais Vai ter mais A vida do que são nada, Maurício A gente resolveu fazer Exato, um pouquinho De cada cidade Isso A contar Da primeira lá Escada Que é a escada, né? Ribeirão Tivemos algum problema Alguns problemas com Fusca Vocês viram aí no vídeo, Antônio? Mas Graças a Deus Meu nome aqui em cima Já aqui na boca, olha, velho Terra do açúcar Vocês viram aí também o vídeo, né, amor? Falar em açúcar Com o vídeo da cana de açúcar aí Que nós mostramos um pouco Dessa cultura E aqui não deixaria de ser diferente, né? É a cidade do açúcar A terra do açúcar Com certeza deve ter muitos engenhos aqui Foi tomado por muitos engenhos Essas terras aqui na Mata Sul E na Mata Norte A gente nota que tem muitos engenhos, né, amor? Lá na terra da gente também E na Mata Norte também Tem muitos engenhos Eles estão comprando aí, gente Igreja Batista e Benete Vamos sair para o centro da cidade Para vocês verem Um pouco mais, né, amor? Uma igreja católica imensa Eu estou vendo de longe Tem uma lá em cima, amor Mas não queria subir lá, não Quer abrir a ladeira? Eu não vou subir, gente, tá? Vou mostrar aqui até... Ali é um lado de baixo E essa rua Vamos até o centro Mostrar o centro, né? O objetivo que a gente tem Tem que mostrar o... Isso mesmo Mostrar todo o centro Ali é o cartório Deixo aqui na curva Aqui Aqui deve ter sido algum show, mano Deve ser ver o show da vitória amanhã, não? Notaram os carrinhos ali, gente E agora? Não pode passar não, né? Deixa eu dar uma olhadinha ali Para ver se o cara tira a moto E aí vem passar pelo canteiro Eu acho que não passa não, será? Que bebezão passar ali Se não fica bem Vai lá, pedir informação, vai, vai Deixa eu ver ali, gente Vai continuar aqui Vai ser já Ai, gente Só podia mais rodar por ali Tem que vir por aqui Temos alguns problemas ali É, então a mulher botou os carrinhos Desse do mercado Que é para ninguém passar Porque ela disse que vai Não vai parar ninguém Ela fechou a rua, né? Ela que fechou Ela que manda É assim, né? Tá ficando aí Vai, olha o trenzinho da alegria ali, amor É, gente É, o melhor que está por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, gente A Prefeitura De Jaquina Buco Municipal Ali, a Guarda Municipal Ai, que legal Olha ali, ó Aqui os Correios A Câmara Municipal Já fica de frente Como lá em Carpina, né? Que a Câmara é de frente No... Aqui tem um casarão antigo Aqui é a Praça Luiz de Brito Ali, ó E aqui tem um casarão Deconstruído Um casarão, Maurício De 1925, Maurício Esse casarão, ó 1925, que lindo, né? 1925 Aqui em Jaquina Buco Que coisa linda Que interessante, rapaz Gostei Ele falou que por aqui Tá, mano Mas ele tá com o palco ali na frente Passa de lado Aí, aí Não vai de um papel Aí vai por aqui, ó Por aqui também Não é contramão, não, né? Não, não Pronto, tá pronto Certo Obrigada, viu? Deus abençoe Ali o irmãozinho já deu informação a gente Vamos embora, mano Vem de Fusca